Janela de oportunidades. Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Se você acompanha este canal, eu imagino que você tenha algo entre 15 anos de idade e 25 anos de idade nesta faixa. O conselho que eu dou para você é o seguinte, por enquanto, dedique-se ao skate, ao skateboarding. Calma, 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 eu não disse apenas ao skateboarding ou principalmente ao skateboarding. A sua prioridade deve ser trabalhar, estudar e acumular muitos recursos financeiros, bastante patrimônio, mas também bastante intelecto e saúde também. Por que eu digo isso? Porque agora você está inundado por testosterona, então você pensa em mulher 25 horas por dia, às vezes até mais. Mas agora é um momento péssimo para você pensar nisso. Por que homens e mulheres possuem janelas de oportunidades em momentos separados? A janela de oportunidades da mulher está entre os 15 anos de idade e os 30 anos de idade. Claro que no Brasil a idade mínima seria 18 anos, mas isso legalmente falando, mas em termos de oportunidades seria dos 15 aos 30 anos de idade. No caso do homem, a janela de oportunidades começa aos 30 e termina aos 45 anos de idade. Claro que não é um degrau apenas, não é tudo ou nada, não é abrupto, é gradual, mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, existe aí algo justo, porque homens e mulheres têm 15 anos de oportunidades máximas. Na verdade, ficou melhor para as mulheres, porque existe a possibilidade da pessoa morrer antes dos 30 anos de idade. Então, a mulher, pelo menos, ela usufruiu desse tempo bom. O homem tem que sobreviver até chegar nos 30 anos de idade. Nós sabemos que a época em que os homens são mais propensos a morrer é entre os 18 e 24, 25 anos de idade. Então, aí ficou um pouco injusto, mas tudo bem. O fato é, então, que agora não é o momento para você sair buscando envolvimento amoroso com mulheres. Porque você não está no momento do seu máximo potencial. Você não desenvolveu o seu potencial. E as garotas da sua idade estão com seus olhos voltados para os homens na outra faixa etária, dos 30 aos 45 anos de idade, porque eles estão no seu máximo potencial. Veja, então, que a probabilidade de você se frustrar, ouvir um não, levar um tapa na cara, é muito grande. Porque você está indo atrás da mulher que está no seu máximo potencial, e você próprio, você mesmo, não está no seu máximo potencial. Então, a chance de algo aí dar certo é pequena. A chance de você se meter numa roubada e perder muito dinheiro, ou até mesmo perder a própria vida, é muito grande. Então, controle-se. Quanto mais você se dedica ao trabalho, aos estudos, à sua saúde, ao acúmulo de material, de bens materiais, de recursos, de patrimônio, e quanto mais você se dedica aos seus hobbies, como videogame e skateboarding, mais você vai investir em si próprio. E quando você estiver com 30 anos de idade, você, então, vai ser um homem com grande potencial. Porque você agora vai ter muita coisa a oferecer. Você não desperdiçou as suas energias vitais correndo atrás de um unicórnio. Seguindo esses conselhos, a chance de você se dar bem é muito grande. Na verdade, eu não recomendo envolvimento em época alguma, porque com esta vara de família misândrica que nós temos, realmente o casamento, o namoro, transformou-se numa grande roubada, uma grande enrascada para os homens. Então, eu não recomendo. Mas, se ainda assim você quer arriscar, então, pelo menos, espere até os 30 anos de idade. Até mais. Tchau.